Quando o Chamonso falou para mim de a gente começar a apresentar palestra aqui no Select Show, eu sugerei duas palestras, que uma era de performance de I.O. e outra era gerenciando computadores multiprocessados. Ele tinha até dado um nome muito melhor para essa palestra, só que ele mesmo esqueceu. Essas duas palestras são de problemas que eu estava passando, algumas delas de problemas que eu estou passando. Eu acho que essas são de onde a gente aprende mais, porque a gente tem que ralar para resolver o problema e acaba descobrindo um monte de coisa. A estrutura nossa aqui, o que vai ser? Primeiro, por que os sistemas multiprocessados? Segundo item, os tipos de multiprocessamento, como isso afeta a gente hoje e como tirar proveito do multiprocessamento. Claramente, isso devia ter mais pontos de interrogação ali no final das outras frases. Ontem eu não vim dar a palestra aqui, porque eu estou com um problema empepinado, justamente numa máquina. Ela até aparece no slide aqui mais para frente, a mesma arquitetura que eu tenho com o problema. Então, essa palestra foi escrita de ontem para hoje de uma pessoa que tem 15 horas de sono desde segunda-feira. Então, vocês perdoem a pauta de uma interrogação aqui, uma interrogação ali, uma setinha errada. Por que os sistemas multiprocessados? Vamos lá. Primeiro item. Isso aqui é papinho de aula de arquitetura de computadores. Todo mundo teve aula de arquitetura, ou teve aula de organização, alguém deve ter falado de algumas coisas desse estilo. Os sistemas operacionais modernos, entre aspas, porque é moderno dos últimos 30 anos, 30, 40 anos, então acho que... Executam mais de um processo ao mesmo tempo. O próprio sistema operacional, o próprio kernel, quando você dá um PS na sua máquina, vai ter um monte de processos do kernel. Aqueles que têm colchete dos dois lados, são processos do próprio kernel em execução. Então, você vai ter um daquele lá, para cada HBA, você vai ter um diferente. Vai ter um diferente para cada multipath. Vai ter um para cada processador de ruiz de peixe, porque a ruiz de peixe tem um monte. Você vai ter um monte de processos do próprio kernel, do próprio kernel operacional. Além dos processos de usuário. Então, se você tem dois processadores, você pode pelo menos colocar um de um lado e outro do outro. Se você tiver três processadores, pode espalhar e colocar um em cada um, pelo menos. Ok? Muitas cargas que existem hoje são paralelizáveis. Você vai fazer um encoding de vídeo, você consegue paralelizar um pouco. Você vai fazer a carga que você tem em um servidor web, ela é paralela. Porque você tem vários usuários acessando ao mesmo tempo. Então, você tem como ganhar. Conforme a carga é paralelizável, você distribui pelos processadores e todo mundo sai ganhando. E aqui vem o item. Aquilo é o mais responsável pelo desenvolvimento mais acadêmico, empresarial, mais alto e mais antigo de multiprocessamento. O que fez o multiprocessamento ficar popular mesmo, a ponto de hoje um celular estar com dois cores, é isso aqui. É difícil fazer processadores com clock rápido. Você vai atingindo uma série de limites físicos, você vai gerando interferência, vai gerando muito aquecimento, para pouco ganho. Um grande ponto aí é quando a AMD começou a lançar aqueles processadores dela. A AMD, 1 GHz, PR, 4 GB. Que a performance dela era equivalente a um Intel de 4 GB. E era verdade. E era verdade. A Intel, ela se forçou a fazer processadores com clock muito alto, mas que acabavam tendo menos poder de processamento. E a Intel começou a se topar com isso. Todos os fabricantes de CPU estão se topando com esse problema. Que o clock rápido é difícil de manter. É difícil você ter, você tem que trabalhar bastante, vai dar interferência, vai esquentar. E tem pouco ganho. Você tem muito mais ganho paralelizando a estrutura, colocando mais processadores. É por isso que ficou popular. Não é porque as empresas de processadores são legais com a gente. Não, eu quero trazer o topo da tecnologia para os nossos clientes. Não é. É que elas atingiram os limites delas. Inclusive, elas pararam de fazer. Você não tem mais propaganda com GHz. Agora as propagandas sempre com cores. Novos Ion, com 15 cores. Novos, não sei o que lá, com 20 cores. A propaganda mudou de foco. Daqui a algum tempo, ela muda de foco de novo para alguma outra coisa qualquer maluca. Vamos falar o novo, com o EDRAN de 128 mega. Tipos de sistemas multiprocessados. Olha, essa definição não é uma definição científica. Inclusive, por incrível que pareça, a definição de simétrico e assimétrico não são definições simétricas. Um não é o oposto do outro. Na verdade, eu coloquei uma divisão aqui para a gente ficar mais fácil de conversar. Processamento simétrico. Eu tenho vários processadores iguais que fazem a mesma coisa. Então, eu consigo distribuir a carga por igual por todos eles. Todos eles têm a mesma capacidade, estão ligados nas mesmas coisas e conseguem fazer a mesma coisa, todo mundo. Processamento assimétrico. Eu tenho processadores que podem ou não ser iguais fazendo coisas diferentes. Sendo que alguns deles podem fazer a mesma coisa, para ficar fácil. Um bom exemplo disso aqui é o céu. O exemplo que você vai ver no livro de arquitetura de computadores, ele vai falar assim, que você tem N processadores e apenas um deles executa o sistema operacional. Essa é a definição que você pega no livro de arquitetura de computadores. Aqui eu tenho processadores que podem ou não ser iguais. Eu posso ter dois Pentiums, sendo que um faz uma coisa e o outro é determinado só para outra coisa. Por exemplo, DEC. Acho que os primeiros SystemVax, um processador roda o sistema operacional, o outro também roda, só que só um deles está ligado no I.O. Só um deles tem I.O. O primeiro não tem, então recebe interrupção nenhuma, não tem conexão nenhuma com I.O. Outro exemplo legal, os ARMs mais novos, que tem Big e Little. Você tem dois processadores da mesma arquitetura, só que um é muito menor que o outro. Um tem um clock menor, então você, quando está usando pouca energia, você usa o de clock menor, ou com menos consumo de energia. Quando você precisa fazer uma coisa mais agressiva, ele vai para o processador maior. Acesso uniforme à memória. Eu tenho um processador simétrico, com processadores iguais, fazendo coisas iguais. Assimétrico, processadores fazendo coisas diferentes. Um outro item para eu fazer um... Isso aqui ficaria legal se eu tivesse feito um gráfico quadrado, para mostrar os vários. Acesso uniforme à memória. Todos os processadores têm acesso a toda a memória na mesma velocidade. Geralmente, quando a gente programa, no nosso dia a dia, a gente pensa nisso. A gente acha que isso acontece o tempo todo. Isso aqui não acontece em nenhum servidor, acho que dos últimos seis anos, pelo menos. nenhum servidor com dois sockets dos últimos seis, sete anos não tem mais isso. Você não tem mais acesso uniforme à memória já faz um bom tempo. Acontece de ficar de um lado só, ficar só do outro, fazer swap usando a metade da memória. Isso tem tudo aqui mais para frente. E o acesso não uniforme à memória. Os processadores podem ter tempos diferentes para acessar determinadas regiões da memória. Daqui para frente, eu vou mostrar uns quadradinhos, daí a gente vai ver a evolução desse negócio de processador e memória. É só uns quadradinhos e umas setinhas. E como isso me afeta hoje? Nada melhor do que começar com um pouquinho de história nisso aqui. Primeiro, isso aqui é a arquitetura clássica. Você tem um processador, o processador fala com barramento, e aqui você coloca aqui no barramento qual é? Barramento mais controlador de memória, porque eu fiz o meu desenho simplificado, e em cima está a memória. Se você tinha qualquer computador aí nos anos 90, é isso que você tinha. Seu computador, seu desktop, era isso aqui. Então, processador, barramento, memória, tudo bonitinho. Aí, o pessoal dos servidores, porque eles pagavam mais caro, você tinha uma coisa assim, para o processador de apresentamento científico, uma máquina foda para caralho, uma máquina risca, talvez. Você tinha esse desenho aqui. Você tem o processador 1, o processador 2, um com barramento, controlador, e a memória. Isso aqui é uma máquina SMP clássica. Então, estão apresentados para uma máquina SMP. Qual é o problema disso aqui? Toda a comunicação de todos os processadores, que agora só tem dois aqui no meu desenho, passa por aquele barramento. Então, vamos supor que, em vez de dois processadores, eu tenha 60 processadores. Esse barramento começa a colidir muito. Então, diminua a performance, porque eu não consigo acessar a memória. Todas as CPUs têm o mesmo tempo de acessar a memória, um tempo ruim. Todas elas têm o mesmo tempo de merda para acessar a memória. Isso aí, quando você tinha lá o seu Pentium 2, com dois soquetes, não te afetava. Enquanto você estava com esses problemas, alguém, em algum, em uma NSA da vida, na NASA, em algum simulador meteorológico, estava tentando fazer isso com 64 processadores e não estava conseguindo. Qual foi a ideia que eles tiveram? Você, na realidade, isola. Em vez de pensar aqui em processador 1, é que eu tenho preguiça de fazer muitos quadradinhos, pense que aqui tem uns 30. Tem 10 desse lado, 10 daquele ali. Cada processador tem o seu barramento, cada conjunto deles. E você, entre um e outro, você tem uma mágica. Geralmente, você vai falar com o cara, aí o cara vai fazer o crossbar, o interconnect switch. O cara vai falar isso, vai vender para você, o cara da HP vai falar que é o XNI, isso aqui é o XNI, super evoluído, não sei o que lá. Aqui nada mais, é um switchzinho ali no meio para fazer uma memória quando o cara, do processador 1. Imagina assim, a memória aqui é contínua. No processador 1 tem a memória do 0 ao 10, ali está do 11 ao 20. Quando o processador 1 quer acessar do 0 ao 10, rapidinho, ele acessa aqui. Quando ele quer acessar do 11 ao 20, ele vai aqui no barramento, o barramento vai para a mágica, da mágica vai para o lado de lá, e só tem a memória do lado de lá. Isso é um acesso não uniforme. Quando eu fiz informática, lá a gente tinha uma RS6000 SP2, esqueci o nome dela, que é uma máquina Numa da IBM, não uniforme, com quatro, ele tinha um interconnect grande assim embaixo, coisa bonita. Acho que era essa a máquina mesmo. Por quê? Isso aqui era coisa de ficção científica, era coisa do livro, você olhava no livro e achava que nunca ia ver na sua frente. No livro falava assim, arquiteturas Numa, parecia uma coisa assim, arquiteturas Numa, eu estive em uma matéria chamada arquitetura avançada de computadores. E por volta de 2005, 2006, a AMD, ela resolveu, ela resolveu tentar, já que a Intel estava presa, tentando atingir os gigahertz sagrados lá, 4, 5, 6, 10 gigahertz, a AMD falou assim, cara, eu acho que essa é a minha chance com a tecnologia que eu tenho, mais a tecnologia de uns caras que eu comprei da DEC, que a HP comprou a DEC e um monte de gente foi embora. É a chance de eu mudar o mercado de processador e conseguir comer um pedaço bom da área de servidor, que é onde está o dinheiro de verdade. O que ela fez? Ela lançou o Optrum, que todo mundo lembra que ele é o primeiro computador de 64V, x86, 64. É isso que todo mundo lembra. Mas ele também tem uma novidade, ele integra o controlador de memória no processador. como ele integra o controlador de memória no processador, a partir desse momento, qualquer máquina que você tiver que for Optrum, é assim. Ou cada processador tem a sua memória, afinal, o controlador de memória está aqui dentro, e fala um com o outro por esse link. Aqui não é mágica, o controlador interconect que a gente quer é mágica, aqui não é mágica, aqui é um link mesmo, aqui é o hypertransport, que é um canal de um lado para o outro. Se eu bem me lembro, cada processador tinha três canais de hypertransport. Um falava com a memória, um falava com o processador do lado, e o outro falava com o I.O. aqui embaixo. Eu não coloquei setinha de I.O., nem nada assim. Não contente com isso, ela pensou um pouquinho mais para frente e fez isso aqui para a gente. Então, isso aqui é um Optrum dual com dois processadores, dois cores. Tem o core 1 e core 2 nesse processador, core 1 e core 2 daquele ali. Agora, olha como virou uma Kizumba. O core 1 e core... Se você pensar em termos de core 1 e core 2, isso aqui é uma máquina SMP clássica, que elas têm acesso uniforme nessa memória que está aqui em cima. Se você juntar este lado com aquele, virou uma máquina Numa, que eu tenho acesso não uniforme. Eu tenho acesso não uniforme. Eu fiz um retângulo azul escuro. É um círculo estranho. Eu fiz um retângulo azul escuro. Isso aqui é o que o pessoal chama de nó. Quando o cara falar um Numa node, é isto aqui. Quando você falar com algum técnico da Oracle, que for da Sun, ele vai chamar isso de zone, não vai chamar de Numa node. Daqui para frente, daí a Intel entrou no barco, começou a fazer igual. Atualmente, a Intel está agora com os processadores mais rápidos que os da AMD, porque o mundo vai virando para um lado e para o outro. E atualmente, você tem umas arquiteturas mais ou menos assim. Esse aqui é o meu digníssimo servidor que me dá problema e me faz soltar em palestra. Esse cara. Ele tem o quê? Ele tem 64 gigas de memória em cada nó. 10 cores em cada processador. Agora já tem o de 15. E aqui, você tem o link da Intel, não chama Hyper Transport, que ela gosta. O dela chama QPI. O que eu falo de Intel, AMD, o que interessa é o conceito. Isso serve para Intel, para AMD, para Power, o que for. Cada processador desse, cada socket, tem três interlinks. Tem três QPIs. Então, você consegue, quando este nó aqui quer acessar esta memória, o custo dele é um. Quando este nó aqui quer acessar qualquer uma das outras memórias, o custo é dois. Porque tem que primeiro dar um pulo para cá e depois um pulo para cá. Quem compra servidor ou instala muitos que chegam de uma vez, pode ver que todos os fabricantes de servidor estão mandando para o prospecto de servidor de quatro soquetes. Pode ver. Todos eles, todo mundo lançou mais ou menos na mesma época, todo mundo com a mesma cara. Por quê? Como você tem três interlinks, quatro soquetes é o que dá para você fazer para tentar ser uma arquitetura totalmente conectada. A HP, por exemplo, vende o DL980 que tem oito soquetes. Oito soquetes não cabem no meu desenho. Vou fazer um desenho só com quatro, com seis soquetes. Se eu tiver um desenho com seis soquetes, eu não consigo fazer mais uma arquitetura totalmente conectada. Cada nó desses tem três links. Imagina que é que nem no Pac-Man, que você vai para baixo e aparece em cima. Então, você vê, baixa aqui e aparece ali em cima. Se esse nó aqui quer atingir esta memória, ele faz um hop. Custo um. Se esse nó aqui quer atingir esta memória, custo dois. Se esse nó aqui quer atingir aquela memória, esta aqui, custo três. Então, o custo fica extremamente não uniforme nessa brincadeira. Ah, tá. É pior que a parte de cima está alta. Aí você pensa, ah, mas é milissegundos de diferença. é milissegundos de diferença. Cara, milissegundos faz muita diferença. Porque o acesso à memória acontece toda hora. Tem um patch para o MySQL que um cara da IBM me mandou referente à arquitetura Numa em Power. Não é em x86. Mas o cara diz que o patch melhora, que sem o patch a performance pode variar, a piora para acessar outras nós, de 10% a 470%. Eu acho que o cara fez uma conta meio maluca. Mas serve como... A diferença é gritante. Ah, bom. Um outro jeito de resolver o problema com seis nós é fazer isso aqui. Você tem os nós aqui, os seis nós, e aqui no meio você tem de novo o interconnect link, o cross path, essas coisas aí. Crossbar. Aqui é a crossbar de novo aqui. A saber, mágica. E você não sabe o que acontece dentro da crossbar. Pode ser que na realidade o custo de um lado a falar com o outro tenha aumentado três vezes. Só que ele vai ficar mais uniforme, o que ajuda pelo menos você a fazer tânico. Um dos problemas grandes do acesso à memória em um desenho que nem o anterior, igual esse aqui, é que você, de repente, do nada, você liga a sua máquina num dia, a memória está rápida, a sua aplicação está rápida. Você ligou no outro dia, a memória caiu no nó de lá, está lerdo. Como você vai descobrir isso? Você vai chorar, rebutar a máquina três vezes, você fala assim, ah, eu não entendo por que toda vez que eu rebuto a máquina, rebuto umas duas, três vezes, funciona. Como tirar proveito disso? Tem as primeiras coisas óbvias. Rodar muitos processos, se você rodar muitos processos, ele tem mais chance de ficar espalhado nos nós e usar a memória local de cada um deles. Porque o segredo, eu não sei se está no slide mais para frente, o segredo de tudo é tentar garantir a localidade. Você tem que tentar garantir que as coisas fiquem perto. Perto tem menos hops, menos hops é bom. Múltiplos processos, seu sistema, idealmente, múltiplos processos, processos com múltiplas threads e manter CPU e memória próximos. Como administrador de sistemas, eu não tenho como desenhar o processo, então não posso fazer múltiplos processos, não tenho como fazer processos com múltiplas threads, porque afinal o desenvolvedor fez o processo, ele que fez o sistema dele. O que eu posso fazer? Eu posso tentar manter a CPU e memória próximos. Então, eu vou me concentrar nesse pedaço aqui de baixo, que é a parte que eu consigo fazer. aí você tem três estratégias. Conter os processos em um nó só, se eles cabem em um nó só, tenta restringir para ficar em um nó só, para você não ter comunicação externa. Particionar os dados, o seu processo não cabe em um nó só, mas vamos dividir, do A ao J fica em um nó, do K ao L fica em outro nó, você vai distribuir os dados, e à medida que você for precisando deles em algum canto, você vai acessar os dados no lugar certo. E diminuir o diálogo entre diferentes nós. Evitar que o que está rodando de um lado precise falar com o que roda do outro. Por isso, eu tenho uma lista de comandos, e alguns que não são comandos, os dois últimos não são comandos. São comandos aqui da... Os comandos ali de cima não tem no Slackware, mas é só baixar e instalar. É um pacotinho muito babaca. Você baixa, compila, é um, dois, já está instalado. Numa CTL, Numa Stat, Numa D, Task Set, aqui é dentro do PROC, vou explicar depois, vou apertando espaço, vai preenchendo, e Numa igual a OFF, que um monte de gente recomenda esse último. Você está com problema de Numa? Coloca Numa igual a OFF. Cuidado. O que o Numa CTL faz? Ele mostra o hardware e o custo de acesso à memória. Você consegue dar um Numa CTL menos menos show, ele vai mostrar para você o hardware que você tem. Então, você vai olhar lá, vai falar assim, olha só, minha memória, eu achando aqui que eu tinha uma máquina com 24 processadores, mas está dividido em dois nós, com a Hipertread ainda por cima. Está dividido em dois nós, a memória, porra, um lado tem 24 gigas de memória e o outro lado tem 64. Que bizarro. Acontece. Às vezes, nem a memória está igual dos dois lados. É legal para você ver essas coisas. Permite amarrar o processamento. Lembra que a gente falou de tentar restringir o acesso? Você coloca Numa CTL na frente dos comandos e ele magicamente restringe a execução num nó só ou num conjunto só de processadores. Configura a distribuição da memória para quais nós? eu não sei se eu tenho isso ali na frente, mas distribuição tem, tenho sim. Porque a distribuição de memória não é só para que nó vai, é como ele vai distribuir. Eu posso estar usando três nós e usar primeiro toda a memória do primeiro, depois toda do segundo, toda do terceiro. Ou eu posso usar do primeiro, do segundo, do terceiro. Primeiro, do segundo, do terceiro. Isso a gente vê mais um pouquinho para frente. O Numa Stat, ele mostra como a memória está alocada para o sistema inteiro ou para um determinado processo e ainda tem estatísticas de Numa Cache Miss, Numa Hit, Numa Miss, que são quando ele consegue, quando ele acha uma página de memória dentro do nó dele e fora. É legal você ter essa estatística. Numa D é um cara mágico. O que ele faz? Ele fica monitorando o sistema, olhando todos os processos e fica tentando mover os processos, as páginas de memória do lugar para o outro para deixar todo mundo perto. Pela descrição que eu dei, você imagina assim, um cara rodando ali, você rodando para o sistema, aí de repente todas as páginas estão no nó, vão todas para o outro. Você sabe exatamente o que eu quero dizer, vai dar merda. No geral, esse cara aqui, ele funciona bem em máquinas que estão mais vazias. E quando está vazia, não tem tantos movimentos de um lado para o outro. Agora, eu não sei por que eu preciso muito tunar uma máquina que está vazia. Eu tive um professor de administração, ele me falou que a administração é a arte de gerenciar escassez. Se eu tenho uma máquina toda vazia, por que eu vou ficar me preocupando, jogando para um ladinho, para o outro? Está vazia a máquina. A chance de ir sozinho, ficar todo mundo num nó só é alta. O task set, ele não mexe com a memória, mas você pode listar e configurar quais CPUs o processo pode ser executado. E ele pode ser usado a quente. Você é a quente, pode fazer assim, não, cara, eu quero que esses processos, esse, esse, esse vão para lá. E eles vão para lá. E você pode listar, se está ok, você subir um processo. Será que ele está rodando, em quais CPUs ele está rodando? Você vai lá no Barra Proc, o Barra Proc tem uma máscara em Hexa. É chato, ele é máscara em Hexa. Você dá um task set menos CP e o PID, ele mostra o número dos processadores que está rodando. Zero, um, dois, três. Muito mais fácil para trabalhar. O de baixo, ele prende uma determinada interrupção a uma CPU, a um grupo de CPUs. Para que que serve isso? Você pode, é aquela questão de diminuir o diálogo. Você tem, acho que é até o exemplo que eu coloco mais para frente. Tem uma ferramenta de backup que roda toda noite e toda noite fica usando o disco que nem uma louca. Poxa, ferramenta de backup em um nó ou dois nós e coloca a interrupção das controladoras de disco nesses mesmos nós. Quando receber a interrupção, vai ser transmitido para a memória desses dois nós e já vai ficar no cache para o backup puxar. Numa off. Desativa o Numa. Desativa o Numa, o caralho, né? Porque não altera a máquina. Ela continua sendo igualzinha a ela era antes. O que o Numa off faz? Ele faz com que você não consiga enxergar mais o que tem Numa na máquina. Não melhorou a sua vida. Algumas aplicações você não bem com isso. o que ele acaba fazendo? Como o Linux não vai olhar mais isso aí, ele vai olhar o pool de memória como um pulso. Deixa eu ver se tem um para frente. Não tem. Vou mostrar uma coisa chata aqui que eu acho que tem um lá para frente, mas eu mostro agora o que eu estou lembrando. O que acontece? Quando um pool desse de memória vai acabando, ele começa a suapar para mandar as páginas para os outros. então você tem uma máquina que começa a suapar sendo que ela tem memória para caralho. Você tem um processo aqui que roda nesse cara aqui e vai começar a fazer swap sendo que você tem todos os outros vagos. É isso que a gente não quer. Quando você coloca Numa off, ele coloca todas essas memórias em um pool. Então ele só vai começar a suapar e fazer coisas malucas quando estiver no finalzinho do uso de todas as memórias, não de uma só. Isso você também pode fazer usando o interlive, que é um parâmetro do Numa CTL. Quando você coloca o interlive, ele coloca um pouquinho nessa memória, um pouquinho naquela, um pouquinho naquela, um pouquinho naquela, um pouquinho naquela. Daí todas vão acabar com a memória mais ou menos ao mesmo tempo. O que geralmente, inclusive, é o que a BIOS faz sozinha quando você coloca em Numa off. E tem um detalhe também. Como o kernel não vai saber, não vai ter a visão do Numa, ele vai distribuir a memória e os cores como Deus quis. Aí você se vira. Eu cheguei aqui no Numa off. Os exemplos de comando. Para usar o processo, usar só um no 1. Numa CTL, menos, menos, CPU, Node, Bind, menos, menos, MainBind, comando e os argumentos. Coloca isso aqui e coloca ali na frente o comando do jeito que você coloca normalmente. e eu só coloco essa porcariazinha aqui na frente. Você pode determinar como colocar número 1, que nem está ali. Pode colocar número separado por vírgula, 0, 1, 2. Pode colocar all para todos. Para nó não é comum fazer isso, mas tem um que você coloca aqui, menos, menos, CPU, Physical Bind, que são as CPUs físicas. então você vai fazer quais cores você quer colocar o seu programa. No core 0, 1, 2, 3. Como esse tem um monte, uma máquina assim, aquela máquina que eu mostrei, se você ligar o hipertred fica com 80 cores, dá muito trabalho, você também pode colocar assim, 0, tracinho, 10. Ele vai do 0 ao 10 com todos. Primeiro, CPU e memória num nó só. Se acabar a memória desse nó, se acabar a memória desse nó, vai estar um erro de memória, porque acabou a memória. Seu processo não vai conseguir alocar mais que 64 GB. 64 GB? Com sorte, porque pode ser que tenha outros processos nesse nó. Então você reza para quando se o processo precisa de 64 GB para não ter nenhum outro rodando lá. Processos a cores do nó 1 e memória de todos. Então os cores com todos aqui no nó 1, igual a gente já falado antes, e a memória vai ficar espalhada. Ele vai usar primeiro do nó 1, depois do nó 2, depois do nó 3, depois do nó 4, conforme ele for conseguindo. Vai esparramando para os outros. Processos usa os cores e prefere a memória do nó 1. É interessante aqui, o preferred não dá para colocar vírgula, você tem que colocar um número só. É assim, cara, toda vez que você tentar alocar a memória para esse processo, tenta no nó 1. É melhor. Se der errado, vai para o outro. Se der errado, você faz o que você quiser. Processo aqui, eu coloquei ele usando dois nós e uma memória distribuída em todos os lados. O comando é simples, não tem segredo aqui nessa brincadeira. Mexer no interrupts. Olha, item 2 ali, desativar o work balance. O work balance, ele vai tentar fazer o balanceamento das suas IRQs dinamicamente. É muito legal? Pô, é muito legal. Menos quando você está querendo fazer uma seleção de alguma coisa. Você está querendo setar na mão um negócio. Se ele ficar fazendo o balanceamento dinâmico, ele pode fazer exatamente o contrário do que você quer. Tem como você colocar no script dele, tem umas variáveis de ambiente para você isolar, para você dizer, olha, não considere essas interrupções, não considere essas CPUs. tem como você colocar mais ou mais fácil, desativa e aloca você na mão. Você consegue ver no barra PROC interrupts qual é a interrupção de cada hardware. Você consegue ver lá a lista, aparece a interrupção e aparece mais na frente o módulo que está usando ela. Aí você pode alocar as IRQs para CPUs adequadas. É uma máscara. Isso aqui, é uma máscara de... Imagina assim, 32 zeros. O primeiro zero aqui da ponta. Se estiver com 1, ele vai para a CPU 1. Se for o segundo zero, ele vai para a CPU 2. Se for o terceiro zero, ele vai para a CPU 3. Se for o primeiro e o segundo, ele vai para a CPU 1 e para a CPU 2. Se for o primeiro e o último aqui, ele vai para a CPU 1 e para a CPU 32. Está 0 a 31 porque a CPU se conta a partir do zero. Apesar de eu estar falando 1, 2, 3. Olha aqui. Aqui eu vinculo a interrupção 26 aos cores 0 a 31. Ah, minha máquina tem 40 cores. O que eu faço? Chora. Não, você não precisa chorar. Você coloca aqui vírgula. Daí você tem outro conjunto com mais 31 para você colocar. Ah, isso dá 64. A minha máquina tem mais de 64 cores. Aí você coloca a vírgula. De novo, e você tem outro conjunto de 32 para colocar. Está ok? Aqui no caso, 3 é 1. 1 em binário é 3. Vai ficar nos cores 0 e 1. Com só isso que a gente conseguiu, já dá para fazer. Você pode vincular a execução do Apache num conjunto de CPUs e colocar a interrupção de rede nesse mesmo conjunto. Porque o Apache espera, você vai receber muitas conexões de rede. Você pode fazer isso. Processo de backup que foi o que eu sugeri. Numa CTL tem um comando que eu não coloquei ali. Mas no Numa CTL você também tem como fazer, você tem como criar uma área de shared memory. Você cria ela e diz como ela vai estar distribuída. E muitos processos que você tem hoje, Tuxedo mesmo, Tuxedo você consegue falar assim, você vai usar a memo, você vai usar essa SHM. Você vai usar a shared memory com este número de QID. Então você cria primeiro a shared memory com o QID que você quiser, coloca do jeito que você achar melhor e depois vai bindando os processos nelas. Um ponto interessante, os processos eles herdam as CPUs e memórias dos pais. Então se você fizer um Numa CTL e qualquer coisa bash, todos os processos que rodaram naquele bash dali para frente vão estar restritos naquela shell. Isso é legal, é bom para... Não sei quem roda aqui, Ctrl M, essas coisas que ficam rodando script do nada, você pode subir o próprio Ctrl M de um pedaço, todos os scripts que ele rodar vão estar isolados. Eu falei muito de tentar aproveitar a localidade, mas uma coisa que você pode aproveitar isso aqui é não ter interferência. Você não tem um processo atrapalhando o outro a trabalhar. Numa máquina eu tenho que ir para frente. Vamos voltar para trás, para trás, para trás. Aqui para a minha máquina que está aqui mais... Vamos dizer o seguinte, eu vou rodar aqui quatro instâncias do J-Boss. Posso colocar uma em cada um, uma em cada cor. ou em cada conjunto. Recomendação da Oracle para o Java é rodar até cem threads por core. Então aqui, pô, tem para caralho, coloco aqui. Vou colocar um processo de J-Boss em cada um. Cada processo vai poder crescer até 64 GB, que é a memória que eu tinha aqui. E, pô, vale a mi Deus, um processo de 64 GB de Java. Você não precisa necessariamente precisar usar todo esse espaço de memória, mas você vai garantir que um processo não vai comer o outro. todos os processos vão ter 10 cores disponíveis. Quem trabalha com Java, WebLogic, WebSphere, J-Boss, essas coisas, sabe que de vez em quando eles enlouquecem. Eles vão usando toda a memória, todas as threads. Não, mas tem o heap, o heap não passa do heap. Nunca ouviu falar em out of heap. Ele faz as coisas, vai estourando, crescendo, ficando gordo. Aqui você limita ele para uma coisa só. Eu acho que tem lá na frente, no último dos slides que eu estava, estava cuidados. Eu vou para lá e depois volto para cá. Tirar proveito, ideias. Cuidados. Se máquinas situais são enganadoras, nem vou falar disso aqui agora, vou para baixo. Quebre e distribua os seus processos entre os nós. Não coloca tudo num nó só para ficar sobrecarregado e explodir. Que nem eu falei com os quatro processos de J-Boss. A não ser que você ache que eles vão usar sempre as mesmas coisas. Você pode colocar eles juntos. Tente se manter dentro dos limites de um nó. O que acontece? A gente tem lá o 64 giga que eu falei. Vamos supor que você precise de 64 giga e um byte. Um byte é uma página inteira porque não dá para você colocar um byte. Vai ter que ir para outro nó. por causa desse pedacinho. E você não vai saber. Um nó com 64 giga, a não ser que você tenha isolado, muito bem isolado ele, vai ter algum outro processinho, um outro processinho maluco rodando lá. Sempre vai ter alguma porcariazinha, um usuário com LS, alguma coisa passando por ali. A não ser que você tenha isolado ele bem isoladinho. Se você sempre vai ter algum processinho maluco rodando lá, você não pode contar que tem 64 giga cravado ali. Muito menos para a sua aplicação, porque você não sabe se ela tem um memory leak, não sabe se ela vai passar de 64 giga alguma hora. Isso pode acontecer. Você fala assim, não, nunca vai passar de 64 giga. É uma porcariazinha lá. Vamos nem falar de coisa de servidor. Quem aqui já tem Firefox na máquina? Você vê? Ele começa lá, tranquilo, sobe lá com 100 mega. Você olha para o lado assim, o que está fazendo com 200 mega? Você vai, vai trabalhar, volta do trabalho, olha só, 1.7 giga, rapaz. Vai crescendo, tem que tomar cuidado com isso. Por isso, linha de baixo, muito cuidado com a quantidade de memória utilizada. Muito cuidado. Aqui, eu vou lá para cima para o máquina virtual que são enganadoras. Máquina virtual, eu não tenho como saber essas coisas. Eu conto que o Hypervisor vai tomar as boas decisões e vai distribuir do jeito certo. Agora, por melhor que seja o Hypervisor, mágica ele não faz. Se eu tenho 64 giga em um nó e faço uma VM de 64 giga, vai ter memória de dois nós envolvidos. Mágica não rola. Se eu fiz uma VM demais ainda, vai ter memória de outros nós envolvidos. Se eu crio um monte de VM pequenininha e depois eu crio uma grande, as VMs pequenas é até capaz de estar com localidade. Mas a VM grande, o único jeito dela conseguir ser alocada deve ter sido se distribuindo em todos. Eu falei assim, os comandos eu falei de Linux, mas a arquitetura é arquitetura. Funciona para Linux, para Linux, para Windows, funciona, não tem o que fazer. O hardware que está ali embaixo. No Linux, verifique padrões bizarros de swap. Que é isso que eu falei, acabou a memória do lado. Então, sobe com o interlive, que provavelmente ele vai usar a memória dos outros lados também. E faça testes, muitos testes. Minha próxima slide é o perguntas, mas eu vou só dar uma palinha do meu problema. eu estou saindo de uma máquina que tem seis cores desse lado, seis cores desse, 32 gigas aqui, 32 gigas aqui. Então, 12 cores no total, um numa de dois nós, com 64 gigas de memória. Estou indo para uma com 40 cores físicos e 256 gigas de memória. Está com a hipertoriade ligada, então fica com 80 cores. Já testei com a hipertoriade desligada, antes que vocês dêam. O que acontece quando eu rodo o meu workload nessa máquina? Ele fica quatro vezes mais lento. Na hora, eu coloco para rodar, fica quatro vezes mais lento. Aí você fala assim, poxa, agora eu assisti a palestra inteira, já sei, é numa. O problema é que está usando outros outros nós. Eu fiz um teste usando um nó só e uma memória só. Fica com a performance igualzinha à máquina de produção. Igualzinha. Filé. Ah, porra, matou. Eu uso esse nó de cá, esse nó de cá, e uso a memória daquele ali em cima. Fica igualzinha à máquina de produção. Do mesmo jeito. Mesmo com toda a memória tendo que atravessar pelo interconnect. O que parece que é o problema? Cada quadrado desse azul, você tem que lembrar que as memórias que isso aqui ainda tem cache. O cache L1 fica no core, o cache L2 fica no core, o cache L3 fica no azul claro. Então provavelmente eu estou tendo algum problema de contenção de cache, de sync de cache e sabe Deus o que vai acontecer. No momento estou eu, está a Oracle, está todo mundo tentando descobrir o que acontece. E eu acho que é só. E a última coisa, perguntas. se alguém tiver alguma pergunta. Oi? Você falou que vai um momento cuidar com a gente virtualizada. Quando você tem a gente virtualizada, não é uma coisa. O pai, o dinheiro, a gente vai achar que vai fazer isso. Ou você pode, assim, você pode tentar setar as afinidades. O KVM, o VMware, ele tem. Como você colocar, assim, isso, isso, você vai ser, quem configura o seu VMware tem que correr atrás disso. e tem as coisas que são coisas óbvias. Quero fazer uma máquina com 80 GB de memória. Cada nota é 64, não tem. Vai para o outro. Você não pode fazer nunca, jamais? Poxa, pode. Você pode criar a máquina, testa, vê se fica tudo ok e vai para o braço. Mas a quantidade de memória menor, então, é eu pegar. Minha máquina tem 4 processadores, eu vou dividir os 512 GB de memória, eu tenho 4, eu vou falar que eu tenho 528. Você tem que olhar se está assim. É. Ou se você estiver com o Linux, dá para você rodar um hardware numa CTL menos menos show que ele vai mostrar. Na BIOS costuma ter essa informação, tá? Se caçando lá em algum canto misterioso costuma ter isso lá. Porque a pessoa pode ter, o cara pode ter populado a memória do jeito que ele quis. porque você também, você pode não ter comprado o quadrado direitinho. Eu quero propor como que isso? Pô, 512 GB, como é que divide por 6? Ah, sei lá. Coloca 256 de cada lado aqui, pronto. Deixa os outros sem memória. Uma dúvida. Eu estou aqui, no momento que você testa essa nova máquina, ela fica 4 vezes mais rápida. Só que você me contou o que acontece. O que acontece, que a gente está pensando nessa coisa. Então, na hora que você roda a primeira vez, ela fica mais rápida. E se você vai colocando se eu for limitando, eu não sei o que acontece. Eu sei o que não acontece. Não, na verdade, qual o problema que você tem? O problema que eu tenho é assim, eu tenho um workload que roda em 16 segundos numa máquina com 10 threads paralelas e quando eu rodo na outra, roda em 80 segundos. é, o resto é tudo igual. O resto é tudo igual. É assim, o primeiro suspeito foi o QPI. Não, o QPI está errado, está com um gargalo no QPI. Por isso que eu fiz os testes de colocar, eu cheguei a fazer todas as CPUs num nó e a memória do outro. Perfeito. Todas as CPUs num nó, a memória é distribuída em todos os outros, menos no dela. Perfeito. Todas as CPUs num nó e a memória em todos, inclusive o dela. Perfeito. Quatro CPUs de um lado, seis do outro. Então, tem muito mais a ver com alguma coisa de cache por esse desenho, por essa estrutura aí do que com o Numa. É que o Numa foi o que levantaram como o primeiro, levantaram a primeira bandeirinha porque se você isolou um nó e voltou a funcionar, foi o problema do Numa. Para ser sincero, eu consegui identificar até onde vai o problema. Não tenho ideia da solução ainda. A solução dessas coisas, geralmente, quando caem aí cache L3, se está com problema de localidade, é da aplicação. Alguém vai ter que pular lá, alguém vai ter que sambar e fazer essa aplicação funcionar. O que eu fiz, eu fiz. Eu consegui fazer o que dava. Os milagres estão para outro departamento agora. Você vê assim, o que eu fui fazer esses testes? Porque esse tipo de queda de performance pode acontecer mesmo se você acessar de um nó no outro. Depende do dado que você está acessando no outro nó. é uma coisa que eu podia ter colocado aqui também. Isso é um negócio interessante. Para diminuir esses problemas, tente sempre usar huge pages. Se você não puder usar huge pages daquelas huge pages explícitas, tenta usar, por exemplo, o transparente huge page e ver se funciona para você. Porque aí, a lista das páginas vai ficar menor. Você vai ter menos. Cada CPU cuida da lista das páginas que está com ela. Então, quanto menor tiver essa lista, mais você vai conseguir, mais fácil você ter comunicação de um lado para o outro. Menos eu vou ter que percorrer na memória de outra CPU. Toma cuidado com isso. Porque a tabela normal é uma entrada para cada 4K. Com huge page, é uma entrada a cada 2 MB. Então, a lista fica 500 vezes menor. Alguma coisa assim, não é? Mais alguma coisa? bom? Então, por mim... Aplausos 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 Aplausos